Olá, tem CDs em casa? Então vem comigo que eu tenho uma ideia bem legal pra vocês. A primeira coisa que você tem que fazer é tampar esse orifício do CD. Eu tô usando pra isso uma fita crepe. Prontinho. Agora eu vou usar o primer acrílico, esse é o da Focolor. Você pode passar esse primer com uma esponjinha, com um rolinho ou até mesmo com pincel. Aí você decide, passe uma de mão e deixe secar. E passe uma segunda de mão. Depois que eles estiverem bem secos, eu vou passar a base acrílica preta da Focolor também. Olha. E da mesma maneira que você passou o primer, você vai passar a base acrílica. Uma de mão já é o suficiente. Se você não tiver base acrílica, pode ser a PVA preta também. Agora com uma esponjinha de lava-louça. Eu vou pegar a cola branca extra e vou dando batidinhas assim, olha. E vou cobrir o CD todinho. Passa isso em todos que você for fazer. E aí, com a cola ainda molhada, eu vou usar o PVA branco e o rosa cerejeira, também PVA da Focolor. E com a esponjinha, vou pegar, olha, um pouquinho de cada nessa esponja. E vou também depositar aí sobre os CDs. É só ir dando batidinhas que você cobre todinho. Agora com o secador ou o suprador, eu vou secar esses CDs e você já vai começar a ver, olha, o craquelê se formando. É bem legal, olha. Então funciona em CD também. Olha que legal, gente. E aí, o que vocês estão achando desse craquelê? Fala pra mim. Ficou bonito esse craquelado aí, não ficou? E aí, é só secar, secar bem. Depois que você fizer isso, você pode fazer várias coisas em cima desse CD, pintar, por exemplo. No meu caso específico, eu vou fazer decupagem e eu vou usar guardanapos de papel. Esses são da artesdaiza.com.br Olha. Tire as películas de trás e trabalhe apenas com a película da frente. Ele fica bem fininho, quase transparente. Pra colar o guardanapo, eu usei a cola gel pra decupagem da Full Color, olha. Passei com o meu pincel, estiquei bem, coloquei o guardanapo, coloquei um plástico por cima. E com as películas que eu tirei, é só esticar. Ele vai ficar parecendo pintura. E como o guardanapo é transparente, você consegue ver o craquelado lá embaixo. Fiz isso nos três. Olha. Olha que lindo esse de passarinho. Enquanto eu tô colando aí, vai me dizendo da onde você tá assistindo. Diga o que é que você tem achado dos vídeos. Se você ainda não está aqui na minha página, já curte e acompanhe tudo. Olha, o excesso do papel é só retirar com uma lixa. Até aí, facinho, não é? Pra proteger bem esse trabalho, eu usei o verniz brilhante da Full Color, olha. Coloquei um pouquinho do verniz e estiquei com o olhinho. Lembre-se de esperar secar, tá? A cola da decupagem pra depois passar o verniz. Depois que estiver seco o verniz, é só fazer um furo aí, olha. Eu usei essa máquina de fazer furo. Mas vocês podem usar um preguinho ou qualquer outra coisa que vocês acharem que dê pra fazer o furinho. Passa nos três. Depois eu peguei pedacinhos de rami, dois milímetros. Olha, dei um nozinho. E coloquei justamente nesse buraquinho aí que eu fiz, olha. Pra ficar como se fosse uma tag, pra você pendurar em qualquer lugar. Como acabamento na parte de trás, eu usei EVA. Eu colei com cola branca, mas pode ser cola quente também, sem problema algum, tá? Cole aí, olha, em cima do seu EVA. E depois recorte. E aí o acabamento fica certinho na parte de trás. Não vai ficar raspando na parede. E você tampa, nome, qualquer coisa que esteja escrito no CD dessa maneira. Prontinho. Pra deixar ainda um pouquinho mais gracioso, olha. Eu peguei alguns lacinhos, florzinhas de cetim. Olha aí. Essas florzinhas de cetim você encontra também na raleifitas.com.br Usei a cola de silicone pra colar. Pra deixar bem linho. Eu simplesmente amei. E aí você escolhe onde você quer colocar. Pode ser na maçaneta da sua porta. Em alguma parede da sua casa. O importante é que você faça com carinho pra ficar bem bonito. Eu amei. Espero que vocês tenham gostado. E logo a gente volta com mais dicas pra vocês. Tchau. 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 Tchau.